A expressão não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas não se refere a questionamentos éticos ou doutrinários de pastores e líderes de igrejas. O bispo Tarles levanta uma situação que é muito comum em diversas denominações religiosas que tendem e que querem proteger os seus líderes contra críticas. Vamos para outra heresia. Já ouviu essa frase? Não toque no ungido de Deus. Só que para dar base à heresia, esse texto é distorcido, não toque no ungido. Por quê? Porque eles se defendem de críticas. Se você não pode falar contra o líder, ele está protegido. Ele não pode ser criticado. Jamais são advertidos, eu coloquei ali, acho que não dá para ver. Jamais são advertidos, não são questionados, eles são intocáveis. Agora vamos ver um trecho da aula sobre Fundamentos da Obra 2, do primeiro período do Seminário da Maranata, de 8 de maio de 2004. Desceu os dois, no meio do arraial, pulando ali devagar. Chegaram na cabeceira de Saúl. Estava Saúl deitado e o general dele, Abner, deitado do lado. Davi tirou a lança, porque Davi queria tirar a lança, levar e só mostrar. Olha, se eu quiser, quando ele botou a mão na lança, Abissai bateu no ombro dele. Davi, está resolvido o seu problema. Me dá a lança aqui, eu dou um golpe só nele. É um só. Acabou o seu problema. O Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos? Eu pergunto aqui aos irmãos, entregou? Entregou. Mas quem era o inimigo dele? O ungido? Davi falou assim, o Senhor que me livre de lançar a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu não vou me levantar contra o ungido. Ele não estava respeitando o Saúl, não. Ele estava respeitando a unção que estava sobre o Saúl. Eu não faço isso. Meus irmãos, esta é uma obra de respeito aos ungidos. Essa é uma parte da teoria. Mas nós vamos ver como isso funciona na prática. Isso para evitar que as pessoas comentem o que os pastores estão fazendo e levantem alguma questão sobre eles que eles entendem que não convém. Nesse próximo trecho, que é de uma aula do Manaim sobre enfermidades do corpo, o professor conta como um exemplo a ser seguido. Ele coloca isso como um exemplo. Ele fala sobre a atitude de um homem que colocou o seu amigo para fora da sua casa porque ele estaria falando mal de pastores da igreja. Observem que até a imitação da voz do que botou o outro para fora é representada com uma sobriedade. E a imitação da voz do que foi colocado para fora é representada com um certo desdém para fazer que isso se pareça algo mal. O irmão, rapaz, trouxe ele para a igreja e me botou para fora da casa dele. Botou você para fora da casa. Alguma coisa aconteceu, rapaz, é uma pessoa boa e tal. O que que ouve, fulano? Amadeu, esse camarada veio aqui e começou a falar de pastores aqui dentro. Ah, porque pastor fulano é assim, 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 assim. Ele disse, olha, rapaz, vamos parar com isso. Porque o negócio de falar sobre esse assunto aqui dentro, isso geralmente traz dificuldade. Não, mas você, rapaz, o homem é homem mesmo. Ele tem que, estou falando aqui do ungido, não é do homem. Mas, claro, sabe, uma mentira, né, toda enclausurada. Mas, não é isso mesmo, porque coisa e tal, porque paisias e tal. Eu digo, olha, eu não quero que você continue falando. Não, mas eu vou continuar, digo, olha, se você continuar falando, eu vou pedir para você se retirar da minha casa. Mas, é que é isso, rapaz, você vai, vamos mudar de assunto. Não, eu vou continuar, não, então você vai embora daqui, não vou querer falar sobre isso aqui, não. Botou o camarada para fora de casa. Amigo dele. Ah, você me trouxe para a igreja e tal, mas eu não vou aceitar isso, não. Aí, eu encontrei com ele, eu digo, olha, rapaz, ele botou você para fora e eu botava também. Meus irmãos, qual a impressão que você tem ao ver este vídeo? Percebam que há aí um elogio a quem não permite que se faça comentário sobre os pastores da Maranata. Então, isso é uma coisa que eles colocam, fazem um elogio. Se você fica calado, então, se você não comenta nada, você é elogiado. Mas, qual seria o propósito disso? Ora, se eu, que estou assistindo, quero a aprovação da minha liderança, então, eu já sei o que eu devo fazer, não é mesmo? É simples assim. Mas, o que eu acho bem interessante é que as pessoas, de um modo geral, elas têm dificuldade para entender que falar a verdade não é falar mal. Os comentários do nosso canal, inclusive, são recorrentes as manifestações de pessoas que acham que nós não podemos nos manifestar livremente, mesmo sobre fatos comprovados, caso isso se refira à igreja cristã Maranata. Eles pensam que isso é algo mal, que isso é tocar no ungido de Deus, que Deus irá trazer um juízo sobre quem denuncia o erro, o pecado, e coisas desse tipo. Essas pessoas, elas não conseguem perceber que mal é quem pratica o mal, e não quem denuncia o mal. Elas não conseguem nem mesmo ver que o próprio Jesus se levantou contra o sistema religioso mais orgulhoso do seu tempo, o judaísmo, que se considerava o detentor de toda a verdade e de todo o conhecimento de Deus. Os fariseus, eles se achavam intocáveis, os homens mais santos e justos de todo o mundo, os descendentes de Abraão, os herdeiros da promessa, e se voltavam, inclusive, com violência contra qualquer pessoa que ousasse a se levantar contra o seu sistema religioso. Mas Jesus, meus irmãos, denunciou não só os fariseus, como também todo aquele sistema religioso corrompido, cujo o líder maior era o próprio sumo sacerdote. Vejam os irmãos que toda aquela estrutura ritualística, com sumo sacerdote, sacerdotes, levitas, cordeiros, sacrifícios, tudo isso havia sido realmente criado por Deus. Mas tudo estava corrompido, por quê? Por conta das distorções da lei, pelas regras adicionadas pelos mestres do Talmud, pela inversão dos valores de Deus, pela substituição das prioridades da justiça, da fé e da misericórdia, pelo cumprimento de regras e mais regras, e tudo isso sempre associado ao medo de punições. O templo era mais valorizado do que as próprias pessoas. As pessoas simples estavam sendo exploradas, e aquele sistema religioso cheio de vaidades e de soberba bajulava o governo romano para manter as suas regalias, e inclusive deixava que houvesse interferência política na indicação de sacerdotes. Aquele sistema religioso vivia de pompa. Os fariseus adoravam ser chamados de rabis, e ao invés de amparar as viúvas, eles invadiam as suas casas a pretexto de fazer longas orações. Esse sistema religioso imponente, poderoso, parecia espiritual e santo, mas na verdade Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Amados, não parece incrível que muitas pessoas não consigam enxergar isso? Muitas pessoas não conseguem perceber que, diante da injustiça, da desvirtuação da palavra de Deus, das vaidades e também da corrupção, Jesus não teve medo de tocar, de se levantar contra o sumo sacerdote daquele tempo. Diante de Anás, Jesus disse, Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. E isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Então vejam que Jesus diz, se tem algum mal, denuncie. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Meus irmãos, prestem bem atenção no que Jesus disse. Ele falou que dizer a verdade não é algo mal. Ele falou que ele estava sendo denunciado e levado àquele tribunal porque ele era um defensor da verdade. Então Jesus não deveria ser o nosso maior exemplo, já que nós dizemos que somos discípulos de Cristo. Qual a razão para que alguém diga que não devemos nos contrapor àquilo que consideramos injusto? Qual a razão para que alguém nos ameace dizendo que Deus vai nos julgar por estarmos falando a verdade ou expondo aquilo que nós não concordamos? Amados, se nós fôssemos falar de todos os apóstolos que morreram executados pelos defensores do sistema religioso, nós não terminaríamos este vídeo hoje. Isso sem contar com os reformadores do século XVI, como Lutero e tantos outros que enfrentaram um sistema religioso riquíssimo, poderoso, cheio de pompas, de templos maravilhosos, rituais impecáveis, mas cheio de autoritarismo e também de crueldade, que inclusive incutiam medo nas mentes das pessoas para mantê-las subjugadas. É só você se lembrar da história de Titzel, ao te lentar da moeda e tal. Então, ele fazia aquilo, aquela cena de queimar a mão, exatamente para impor terror. precisamos entender que a expressão não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas não se refere a questionamentos éticos ou doutrinários de pastores e líderes de igrejas, mas se refere a algum perigo, um perigo real, real para a integridade física de quem? De uma liderança da nação de Israel. Por quê? Porque naquele tempo eles viviam sob ameaças de rebeliões, como aconteceu inclusive com Davi, quando teve a sua vida ameaçada pelo seu próprio filho Absalão. Essa expressão, não toqueis nos meus ungidos, não pode ser usada para proteger homens imorais. Falsos moralistas, falsos mestres, falsos profetas, fariseus corruptos que exploravam o povo de Deus, desviavam as pessoas do caminho da verdade, negando-lhes o direito à liberdade espiritual e, além de tudo, ainda aterrorizavam as pessoas para mantê-las subjugadas quando Jesus veio exatamente para proclamar libertação aos cativos. Amados, prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Só usa essa expressão não toqueis nos meus ungidos para autoproteção quem não está do lado da verdade. Quem defende a verdade jamais vai usar esse subterfúgio para se autoproteger. Pense nisso. vamos lá